Na mesa, em discussão, o combate ao trabalho escravo que vem vitimizando jovens em idade escolar. Além de Santa Inês, outros municípios que integram a unidade regional enviaram representantes para o encontro, Tufilândia, São João do Caru e Alto Alegre do Pindaré. No encontro, foram repassadas orientações sobre como agir diante de situações de escravidão envolvendo os estudantes. O treinamento faz parte do programa Escravo Nem Pensar. O programa Escravo Nem Pensar é uma proposta de erradicação do trabalho escravo no Maranhão, que é um dos grandes originadores desse tipo de trabalho. E a meta do Estado é alcançar 100% das escolas. Então, todas as escolas que ainda não tinham feito esse trabalho lá no chão, a proposta é que agora, nesse segundo momento, a gente consiga alcançá-las também. A gestora regional de educação de Santa Inês, Maria Azuila, participou da capacitação e reforçou a importância de se discutir e combater a escravidão. O nome já sugere Escravo Nem Pensar. E aí nós formamos os nossos professores e os nossos diretores escolares para que, no interior das escolas, eles conversem com os alunos, repassam as informações, que o nosso objetivo central é difundir nos jovens e na nossa comunidade, né, que o trabalho análogo à escravatura e à escravidão acontece e a gente precisa combater através do conhecimento, através do material. Precisamos fazer com que os alunos, os professores e os gestores escolares se apropriem da documentação e das informações e do conhecimento para nos auxiliar, não só fazer a discussão, mas fazer o combate no interior da escola e nas nossas comunidades. A gente está trabalhando bastante a questão do ciclo do trabalho escravo contemporâneo, que a maioria das pessoas acha que escravo ainda é daquela época em que tinha as correntes e tal. Hoje a gente está num trabalho escravo mais velado, nós ainda estamos... Nós temos vários relatos de trabalho escravo urbano em que as pessoas são nas fábricas de costura, em corta-cana e também existem alguns relatos de que as pessoas, as mulheres principalmente, elas são escravizadas em serviço de garçonete, esse trabalho de atender em lanchonetes e em restaurantes. O professor Joab de Souza veio representando o município de São João do Caru e falou da grande necessidade de se trabalhar essa temática. É um programa muito importante, porque o nosso jovem, principalmente, ele é um jovem sem tanta perspectiva e muitas vezes ele é induzido a sair e ele, por não ter uma formação, ele acaba aderindo a trabalhos que futuramente vêm a oferecer situações degradantes para ele. Então a escola tem, com esse programa, a função de educar, de informar esse jovem sobre quais as possibilidades do que pode ocorrer com ele e futuramente, não havendo um estudo, uma preparação para que ele venha a ter um trabalho digno. Então, vamos lá.